Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui em mais um episódio em vídeo para bater um papo sobre a área comercial do Banco de Atacado do Itaú, o Itaú BBA. Além disso, a gente também vai falar sobre as perspectivas para os mercados, as empresas e os setores e o que deve estar no radar dos investidores para esse último trimestre de 2023 e para o ano de 2024. E para tudo isso, hoje eu conto com a presença do José Rude, que é diretor de Corporate Investment Banking no Itaú BBA. Então, Zé, seja muito bem-vindo ao Mindasset. É uma honra e um privilégio contar com a sua presença aqui. Prazer é todo meu, Clara. Bom dia e espero que esse papo seja bem proveitoso. Vamos lá. Maravilha, vamos lá sim, Zé. Então, antes da gente começar e falar sobre todos os temas que a gente tem em pauta, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes e espectadores em geral um pouquinho mais sobre a sua trajetória. São mais de 15 anos no Itaú, né? Então, como é que você desenhou toda essa sua carreira até hoje? Legal. Realmente, eu estou no banco desde 2006. Eu entrei ainda no programa de trainee do Itaú BBA lá em 2006. O banco tinha uma configuração bem diferente do que é hoje o Itaú BBA. Antes de trabalhar no Itaú BBA, eu tive uma passagem pelo mercado de seguros por quatro anos, inclusive com uma experiência em Nova York. Eu trabalhava num broker de seguros americano. E aí, quando eu voltei dessa passagem, que foi muito bacana em Nova York, não só profissional, mas especialmente pessoal, eu estava no momento ainda muito de começo de carreira, eu voltei e eu achei que eu estava precisando, talvez, ampliar um pouco do repertório. O seguro é uma indústria muito envolvente. Eu tenho muitos amigos e até familiares que começaram na indústria e por lá ficaram. E aí, eu achei que naquele momento era importante eu, talvez, conhecer e experimentar outras coisas. E foi aí que eu decidi fazer a migração, então, para o mercado financeiro. O fato é que toda a bagagem que eu tinha, ou a pequena bagagem, na verdade, que eu tinha em seguros, ela agregava pouco para o mercado financeiro. Então, as oportunidades que me apareceram naquela época, era uma vaga de middle office, que é hoje um dos grandes concorrentes do Itaú BBA, no Rio de Janeiro, e o programa de trainee do Itaú BBA. Então, ali, eu acho que olhando um pouco do perfil, eu achei que o IBBA tinha mais a minha cara, efetivamente. E aí, não foi uma decisão muito fácil, para ser bem sincero com você, eu dava um passo importante para trás, em termos de posição, em termos de salário, mas eu achei que eu ia aprender muito, efetivamente, entrando nesse programa de trainee do Itaú BBA, e foi isso que eu fiz, acho que foi, talvez, uma decisão super importante na minha carreira desde então. E aquele ano de trainee do Itaú BBA foi quase que um mini MBA, digamos assim. Eu acho que foi muito importante para mim, eu aprendi bastante. E foi curioso que, no ano de 2006, o banco comprou a operação do Bank Boston, e aí gerou uma certa ansiedade, eu me lembro, em mim e nos meus demais colegas, pô, será que vai ter vaga para a gente ser efetivado com tanta gente vindo do Bank Boston? Graças a Deus, eu acabei conseguindo ficar, efetivamente, no banco. Eu fui efetivado numa área, chamava Banking Syndication, hoje ela está dentro de uma área de renda fixa, de banco de investimento. E eu fiz grande parte, efetivamente, da minha carreira até agora no banco, em duas áreas. Em 2008, eu fiquei de 2008 a 2016 na área de banco de investimento, chamada, mais especificamente, em Fixed Income, então que é a área que hoje faz toda a estruturação de DCM, de Debt Capital Markets, tanto no mercado local quanto no mercado externo. E em 2016, eu fui convidado para assumir uma cadeira de diretor comercial na estrutura do CIB, que é o Corporate Investment Bank, que basicamente aqui cobre os clientes, que tem uma receita, um faturamento acima de 4 bilhões de reais, mas que também tem acesso frequente a mercado de capitais. Então, isso quer dizer que, às vezes, tem algumas empresas que têm, às vezes, faturamento abaixo dessa linha de corte, e não estão efetivamente nesse grupo do CIB, e tem outras empresas que estão, talvez, com o faturamento um pouquinho abaixo, mas que usam muito o mercado de capitais, seja dívida, seja equities, e que estão cobertas, efetivamente, nesse grupo aqui do CIB. Então, hoje, eu sou responsável pela cobertura dos clientes, grande parte dos clientes em São Paulo, Rio e Minas, e desde 2020, eu assumi também a cobertura de FIGs, que é de instituições financeiras, no escopo nacional. Então, acho que esse é um pouquinho da minha trajetória até aqui no banco. Certo, eu vou contar uma curiosidade aqui, porque na sua diretoria foi a segunda área pela qual eu passei, no banco, no Itaú. Então, a gente vai falar mais sobre o funcionamento, grandes aprendizados, mas, assim, para mim, foi uma experiência incrível, com habilidades, enfim, que eu desenvolvi e carrego até hoje. Então, deixo esse agradecimento público também a essa experiência. Os estagiários e treineiros que passam lá, acho que tem uma função muito importante, e eu acho que é isso que, como você mesmo disse, e eu tive a experiência mesmo, em 2006, que é isso, fazer um programa de estágio, de treineiro do Itaú BBA, eu acho que se lida com muitos profissionais que são líderes, que são destaques nas suas áreas de atuação, então, acho que tem uma contribuição importante aí, para formar novos profissionais, que vão ser as nossas futuras lideranças. Legal, e agora, para tangibilizar um pouquinho mais para quem nos acompanha, eu queria que você explicasse, na prática, como é que funciona a área comercial, o banco aqui de Atacado e Itaú BBA, que todo mundo tem tanta curiosidade. Legal, bacana. Eu acho que a área comercial tem um papel super importante no banco, porque ela é, na maioria das vezes, a porta de entrada dos clientes com o banco. Então, enfim, acho que a área comercial tem esse papel de conhecer bem as necessidades, na medida do possível, talvez até antecipar as necessidades do cliente, para desenvolver esse relacionamento de longo prazo com o cliente. Obviamente que, dependendo da maturidade, do tempo de relacionamento que o cliente tem no banco, você tem, obviamente, diversos pontos de contato que o cliente tem no banco, e eu acho que é para ser assim mesmo, enfim, está tudo certo. Eu costumo dizer lá para o meu time que os clientes não são nossos, os clientes são do banco, e a gente está momentaneamente cobrindo eles. Então, quanto mais ponto de interação ele tiver, o cliente tiver no banco, acho que melhor. Mas a gente precisa estar bem coordenado, precisa estar todo mundo alinhado, efetivamente. Então, acho que a área comercial tem esse papel importante de orquestrar, digamos assim, esse relacionamento. E o que é bacana, eu acho que na área comercial, é que você lida com assuntos dos mais diversos num único dia. Então, de manhã você pode estar discutindo com o cliente uma grande transação, e aí depois você volta para dentro de casa, tem que discutir com o crédito para poder amarrar, se aquilo está dentro do que a gente consegue aprovar ou não. Aí na hora do almoço você tem, às vezes, um eventual problema com um cliente em cash management, às vezes um cartão de crédito de um cliente, que eventualmente está com algum tipo de problema e você tem que se envolver para resolver. e de tarde você está fazendo um pitch de um IPO ou de um follow-on. Então, essa diversidade de temas, eu acho que é muito legal e enriquece muito o profissional. Como eu disse no começo, eu trabalhei por bastante tempo, de 2008 a 2016, numa área de produtos, onde você era muito específico. Então, eu era muito específico. Então, eu tive que me adaptar, efetivamente, deixar de ser um especialista para ser um cara mais generalista. Então, enfim, obviamente que o profissional da área comercial, que tem uma bagagem técnica, que conhece bem crédito, que conhece bem produtos, ele se destaca. E eu prezo muito isso no meu time, que você ser um comercial que tem esse background técnico, te ajuda muito, efetivamente, no dia a dia, para você, efetivamente, levar as melhores soluções do banco para o cliente. Então, de novo, você deixa de ser um especialista para virar um generalista, mas que precisa transitar muito bem no banco para conhecer o banco, porque, obviamente, quanto mais você conhece o banco e, obviamente, o cliente, você consegue oferecer as melhores soluções. Então, acho que, assim, eu, particularmente, gosto bastante aqui dessa diversidade de temas que você tem na área comercial, especialmente no momento em que o banco começa a expandir, por exemplo, as suas atividades para Beyond Banking. Então, de novo, você começa a discutir, inclusive, produtos, digamos assim, não necessariamente financeiros puramente. Então, enfim, acho que é bastante legal. É muito dinamismo e uma constante evolução. Não dá para ficar entediado de nenhuma forma. Sem dúvida nenhuma, não. Mas aqui, acho que também dá para a gente identificar um primeiro ponto aqui de conexão entre a área comercial e a Itaú Asset de uma maneira geral, que a Itaú Asset atuando ali como financiadora de alguns tipos de operações. Então, queria que você trouxesse também essa visão de qual que é o papel da Itaú Asset para você e para a área comercial em geral. Perfeito. A Itaú Asset é um parceiro muito relevante, como eu disse lá no começo, no CIB você tem os clientes que acessam com muita frequência a mercado de capitais. Então, a Asset é um parceiro efetivamente muito importante, como você disse aí, para poder comprar as dívidas que a gente leva, debêntures, por exemplo, em mercado de capitais. Mas até pela relevância da Itaú Asset, se não me engano, a gente já bateu aí perto de 900 bi sobre gestão, tornando aí a Itaú Asset a maior gestora privada de recursos do país. A interação, inclusive, é ainda muito maior, por exemplo, inclusive em equities, por exemplo. Então, a Itaú Asset é um investidor muito relevante aqui nas nossas ofertas de equities, IPOs e follow-ons. Fundos, você tem aí uma grande parte dos clientes do CIB, efetivamente, que tem parte dos seus recursos geridos pela Itaú Asset. E se você expandir, inclusive, o conceito para a WMS de uma forma, efetivamente, mais ampla aqui, os próprios serviços de escrituração de debêntures e de ações. Então, enfim, acho que é um super parceiro ali do Itaú BBA e do CIB, de novo, respeitando todos os Chinese Walls, que acho que a gente prima muito aqui, efetivamente, dentro da nossa organização. Mas é um parceiro muito bacana. E essa semana a gente até teve um evento para investidores institucionais, que eu até comentei, acho que mesmo dentro da área comercial, a gente tem uma visão clara que a Itaú Asset e outros investidores institucionais são clientes do banco, assim como os clientes cópias. Então, você tem, sim, ali os clientes cópias, que talvez seja mais natural, obviamente, para uma área comercial de banco de atacado, mas os investidores institucionais são nossos clientes também. Enfim, então, essa necessidade de estar próximo também, de suportar em momentos importantes. Eu estava lembrando, no momento da Covid, no auge da Covid ali, você teve alguns investidores, não foi o caso da Itaú Asset, de alguns investidores menores, que tiveram ali temas, talvez, de liquidez, para gestão de liquidez. Então, o banco atuou efetivamente no mercado secundário para comprar alguns dos papéis que essas assets queriam vender. Mais recentemente, a gente teve um primeiro semestre meio conturbado com alguns eventos de crédito no mercado de capitais brasileiro. Então, a gente também voltou a atuar de novo, para prover liquidez para alguns desses investidores. Então, de novo, eu acho que os investidores institucionais, de uma forma ampla, são um parceiro importante. Eu acho que a Itaú Asset, naturalmente, dado a sua relevância no mercado, é o parceiro. E, Zé, ainda continuando dentro dessa temática, a gente vê muito que uma das prioridades do banco, do Itaú, como um todo, é seguir nessa agenda de atender transversalmente o cliente, como você falou. A área comercial é um ponto de contato, mas aqui a gente tem toda uma estrutura para fornecer justamente a melhor solução para cada um, particularmente. Então, eu queria saber um pouquinho mais da sua visão, como é que você enxerga que a gente tem evoluído institucionalmente dentro desse aspecto. Legal. Acho que o fato da gente ser um banco universal, o One Stop Shop, eu acho que claramente nos coloca numa posição privilegiada para efetivamente atender os nossos clientes. Então, acho que a gente já tem uma carteira de crédito, um balanço super robusto, tem uma área de cash management que é líder e que é destaque na sua área de atuação. Banco de investimento, a gente lidera os principais rankings, renda fixa local, renda fixa externa, M&A, ICM e tal. E a gente efetivamente tem expandido, acho que o banco tem expandido em algumas áreas de atuação, desde 2021 a gente trouxe um time importante para expandir a nossa iniciativa de seguros. E como eu disse um pouquinho antes nesse nosso bate-papo aqui, a gente também avança aqui no Beyond Banking, que eu acho que é importante. Hoje, o limite do que é sistema bancário e não é, a linha ficou muito mais difícil de você traçar efetivamente a diferença. E eu acho que a gente vai avançar nessa linha de Beyond Banking, seja com o Marketplace, seja nessa iniciativa nova, que é o IGA, que é o Itaú Gestão de Ativos, que é uma unidade que a gente recentemente criou, que está focada aqui na gestão de ativos de clientes, na gestão de compras, na venda de ativos não financeiros dos nossos clientes. Então, é uma nova unidade efetivamente de atendimento e que a gente está levando efetivamente com sucesso para atuar junto aos nossos clientes. Então, de novo, acho que temos um banco muito sólido, com uma gama de produtos muito relevante e uma posição diferenciada para poder ser o principal banco dos nossos clientes. No varejo se fala muito hoje de principalidade, que é um conceito de NPS, que é um conceito de NPS que a gente também usa efetivamente no CIB, mas essa principalidade a gente vive aqui claramente no dia a dia. Então, qual é o nosso share of risk no cliente, quanto do share do risco a gente tem no nosso cliente, qual é o nosso share of cash, quanto a gente transaciona, qual é o nosso share de transacionamento de operações de cash management com cliente, league tables, rankings de banco de investimento. Você sabe ali, live, na hora, efetivamente, se eu estou ou não estou na operação estratégica do cliente, qual é o percentual do meu econômico no sindicato, normalmente essas transações tem alguns bancos, então, não basta estar na transação, é estar no papel de destaque, de liderança, efetivamente. Então, enfim, acho que esse conceito é um conceito muito, digamos assim, presente efetivamente no nosso dia a dia. Maravilha, super interessante a gente ter toda essa visão do ecossistema como um todo. Mas agora eu queria passar para uma segunda parte do nosso papo e falar mais sobre mercados. Então, a gente sabe que o ano de 2023 tem sido desafiador, tanto em termos do mercado de crédito quanto de equity. A gente teve alguns eventos que mexeram e influenciaram ali na Petite de risco, de crédito, de captação das empresas e do mercado também. Então, queria aproveitar para perguntar para você, dentro da sua cadeira, da sua percepção, como você tem visto o apetite das empresas para a captação de recursos em geral? Pois é, Clara. Você sabe que no final do ano, em 2022, quando a gente debatia o cenário, o orçamento para 2023, a gente já antecipava um ano que poderia ter os seus desafios. A gente tinha uma troca de governo, que tipicamente no Brasil ela gera uma certa incerteza, tem uma troca grande de pessoas, de políticas. Então, esse era um ponto de atenção. O outro, naturalmente, era a taxa de juros alta, não só lá fora, mas aqui no Brasil, com a Selic vindo dos raios recentes. E isso pegando muito na questão de serviço de dívida das companhias, despesa financeira rodando muito alta e tal. Então, já era um ponto, um cenário que potencialmente tinha os seus desafios. E o que acontece é que no dia 11 de janeiro, uma grande varejista anuncia, através de um fato relevante, inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais. Então, sobiamente, foi um choque, digamos assim, inclusive de credibilidade no mercado brasileiro. Tratava-se de uma companhia listada, com auditoria de primeira linha, cujos acionistas eram referências do capitalismo brasileiro e global. Então, aquilo gerou uma incerteza e ela não só materializou, como ela exacerbou esse potencial, o cenário mais, digamos assim, desafiador que a gente previa. Então, o mercado de capitais ficou basicamente fechado por cinco meses, até maio, tem um dado interessante. Se olhar maio, por exemplo, o mercado de renda fixa de DCM, ele estava, ano contra ano, 60%, 65% para baixo. Então, foi um momento muito desafiador. Muitos dos nossos concorrentes, efetivamente, estavam contraindo muito os seus balanços, tiveram bancos aí que contraíram as suas carteiras por volta de 30%. Então, o Itaú BBA teve que desenvolver um papel muito importante aqui de suportar, efetivamente, esses clientes, especialmente aqueles que tinham operações programadas para mercado de capitais e tiveram que, efetivamente, recuar. Eu acho que com o tempo ali, efetivamente, eu acho que se provou que aquele caso, especificamente dessa varejista, era um caso meio isolado. E aí, eu não estou dizendo que, obviamente, outros casos de crédito não aconteceram, não vêm a acontecer. Eu acho que isso é natural de diferentes ciclos, especialmente de alta taxa de juros. Mas eu acho que aquele caso era um caso realmente muito específico. Eu acho que o governo ajudou com medidas efetivamente importantes, o encaminhamento das reformas, a aprovação do marco, a manutenção de taxa de inflação de longo prazo em 3%. Então, isso, efetivamente, deu a confiança que o mercado precisava para que o mercado de capitais, tanto de dívida quanto de equity, voltasse a funcionar, de certa forma, bem. Então, aquele volume de mercado de capitais de 60% que eu disse, que tinha caído 60% ano contra ano, a nossa previsão aqui é que no ano fique mais ou menos 30% para baixo, ano contra ano. Vale lembrar que 2022 foi um ano recorde. Então, 30% versus um ano que é recorde. Quando a gente ficou cinco meses, digamos assim, fechado, eu acho que é uma melhora substancial. O próprio mercado de equity também voltou bem. Se você olhar, a gente já teve aqui 16 ofertas de follow-ons, ainda muito concentrados em follow-ons. O mercado brasileiro ainda está há cerca de dois anos sem nenhum IPO, mas foram 16 ofertas de follow-ons, com um volume que já passa aqui os 30 bi de reais de captados em equates no mercado brasileiro. O ano passado, por exemplo, foram quase 60 bilhões de reais, mas teve uma transação específica, que foi a Eletrobras, que por si só foram 35 bilhões de reais. Então, se você excluir essa transação, você vê que a gente já está num volume maior do que o ano passado. Então, de novo, acho que o mercado voltou a ficar funcional. O próprio mercado externo de dívida também, que foi menos relevante nos últimos anos, porque como o mercado local estava muito atrativo, você teve muitas empresas aqui usando o mercado de capitais local. Inclusive as estrangeiras, as empresas que têm balanço em dólar, na verdade, melhor dizendo aqui, usavam o mercado de capitais local para swapar em dólar, porque estava fazendo mais sentido o capital no mercado local e swapar para dólar do que efetivamente emitir no mercado externo. Mas o mercado externo de dívida esse ano, para empresas brasileiras, já tem um dobro de volume, perto de 12 bilhões de dólares versus perto de 5 bilhões de dólares no ano passado. Então, acho que, de novo, acho que a gente ainda tem os desafios, mas os mercados de capitais voltaram a ficar funcionais, digamos assim, desde junho. E quando a gente fala de setores, você vê diferença aqui em algum específico, algum mais aquecido, oportunidade, ou está todo mundo meio que focado igualmente em termos de crescimento, mas a atenção das atividades? Como é que está a sua percepção? Não, acho que tem uma, especificamente assim, com acesso ao mercado de capitais, tem uma diversificação bastante grande. Então, se você olhar, por exemplo, as ofertas de equity desse ano, você teve algumas ofertas no setor de saúde, principalmente os primeiros follow-ons foram muito de empresas que acessaram o mercado de equity para desalavancar os seus balanços, para melhorar as suas estruturas de capital. Mas você teve aqui duas ofertas, MRV e direcional no setor de real estate, setor de energia, um setor super frequente, aqui a gente fez a privatização da Coppel, então está bastante diversificada. A gente fez um follow-on importante para a Localiza, que foi de R$ 4,5 bilhões, focado em crescimento, talvez tenha sido a oferta mais clara aqui, voltada para melhorar a estrutura de capital, mas, de novo, focado aqui para a companhia continuar no seu peso de crescimento. E no mercado de dívida também, bastante diversidade em termos de setores. Talvez um setor específico que não era muito frequente e que acessou o mercado com um volume bem representativo esse ano aqui, foi o setor de saneamento. Obviamente que desde o marco do saneamento em 2020, o volume de investimentos nesse setor subiu bastante. Antes do marco do saneamento, o investimento no setor era por volta de uns R$ 10 bilhões por ano. Atualmente já está rodando a R$ 20 bilhões por ano. E se a gente acreditar efetivamente que a gente vai ter universalização do saneamento até 2033, esse número ia precisar saltar para perto de R$ 70 bilhões. Então, de novo, eu acho que é um setor que deve demandar nos próximos anos bastante investimento. É um setor, quando você olha para a carteira do banco, por exemplo, a gente tem hoje dois grandes setores, o setor agro e o setor de energia. O setor de saneamento, por exemplo, ele hoje representa mais ou menos uns 10% do que é a nossa carteira em energia. Ou seja, ele tem um espaço importante efetivamente para crescer. Falando aí de investimentos também, acho que o setor de óleo e gás também é um setor que investe bastante. Acho que ainda muito concentrado na Petrobras. A Petrobras ainda representa cerca de uns 60% de todo o capex da indústria. Enfim, roda aí um investimento de 17, 18 bilhões de doses que é muito relevante. O setor de telecom também bastante, também tem a questão da universalização do 5G para os próximos anos, que segundo a Anatel deve demandar 40, 45 bilhões de reais de investimentos. Ferrovia, você teve aí algumas renovações importantes de ferrovias, Rumbo, por exemplo, vai demandar capex de cerca de 14, 15 bilhões de reais nos próximos anos. MRS, perto de 10 bilhões de reais de capex. Então, tudo isso, uma parte, isso aqui certamente vai acabar utilizando o mercado de capitais então, de novo, que reforça aqui essa diversificação de setores que eu acho que é muito bom para a maturidade, digamos assim, do nosso mercado de capitais. Com certeza, com certeza. Quem já vem nos acompanhando aqui nos episódios do Mind Asset ou nas nossas conversas também com investidores, sabem que os nossos gestores estão de olho nessa melhora das empresas, do mercado em geral e atentos aí a todas as oportunidades que as empresas vêm oferecendo para adicionar retorno às carteiras também. Perfeito. Então, Zé, agora já caminhando para o encerramento do nosso papo aqui, eu queria falar um pouquinho também de futuro e de perspectivas. A gente está no último trimestre do ano e 2024 já está batendo aí na porta, né? Como é que você tem enxergado aqui o que deve estar no radar dos investidores de principais temas para ficar de olho aí dentro desse período? Legal. Eu acho que não tem como fugir de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Enfim, próprio na última semana aqui as trevas de 10 anos nos Estados Unidos, batendo perto de 4,70, são os níveis mais altos desde a grande crise financeira lá em 2008. E, obviamente, isso impacta não só os Estados Unidos, mas como as principais economias emergentes, obviamente, o Brasil nesse contexto, né? E essa taxa de juros, ela, obviamente, impacta até onde o nosso próprio Banco Central aqui, eu não sou economista, né? Então, mas, enfim, o que a gente ouve do nosso time macro aqui é, obviamente, que o diferencial de taxa de juros é um tema importante, porque, no fundo, ele pode acabar impactando em câmbio, o câmbio impacta a inflação, então, assim, ele acaba por limitar, eventualmente, né? O trabalho de redução de taxa de juros que o próprio nosso Banco Central pode fazer. Então, acho que esse é um tema que não vai ter jeito, né? Parece convicto aqui de que a taxa de juros nos Estados Unidos vai ser mais alta por mais tempo, né? O próprio Fonk, na semana passada, indicou aqui, reduziu, digamos assim, as expectativas, né? De corte de juros ao longo de 2024. Então, de novo, parece que a gente vai rodar com uma taxa ali, um Fed Funds por volta de 5% nos Estados Unidos. Então, acho que esse é um tema principal. Tem o tema de China, né? Obviamente, a China vem crescendo aqui a perto de 4%, que é abaixo do seu índice de crescimento pré-pandemia e também da própria meta, né? Que o governo lá estipula de perto de 5%. Então, acho que esses são os termos. No Brasil, além de ser influenciado aqui, como eu disse, pela taxa de juros nos Estados Unidos aqui, acho que tem o tema fiscal, né? Acho que essa é a grande discussão aqui no Brasil. O governo tem uma meta aqui de zerar o déficit fiscal para o ano que vem. A mediana de mercado aponta para um déficit de perto de 0,8, né? Enfim, então, claramente, tem um desalinhamento aqui. Mas eu acho que é importante o governo, pelo menos, tentar perseguir essa meta de zero, né? o mais tempo possível porque, de novo, quem mira, na verdade, né? Se ele mirar o que o mercado acha aqui de 0,8, a gente vai acabar com um déficit maior de menos 1,2, 1,3, 1,4. Enfim, pelo menos ter esse target aqui desafiador, eu acho que é importante. Mas, obviamente, ele depende muito de aprovação, né? De medidas para elevar a receita no Congresso. Eu, particularmente, gostaria de ver algum esforço também na linha da despesa, né? Enfim, para poder também contribuir com esse tema. E aí, no nosso dia a dia aqui, eu acho que, obviamente, né? Um tema super falado aqui, inteligência artificial, acho que é um tema super importante. E outro tema aqui, bem relevante, é o ESG, né? O banco, efetivamente, aderiu em 2021 ao Net Zero Banking Alliance, né? Então, a gente decidiu que a gente quer ser o banco de transição dos nossos clientes. A gente já é neutro no escopo 1 e escopo 2, mas o grande desafio para instituições financeiras, até para o Itaú e para todas as instituições financeiras, é zerar o escopo 3, né? Que é, efetivamente, a nossa carteira de clientes. E a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, então a gente vai passar, efetivamente, pelos nossos clientes, né? Diminuírem o seu carbon footprint. Então, enfim, acho que a gente, esse é outro tema que eu acho que vai ser bem relevante para 2024. Legal, né? Bastante coisa para acompanhar, bastante desafio, mas a percepção geral pelo que eu estou sentindo também é otimista, né? Vamos ver como se desenrola aqui, tanto economicamente, quanto os desafios internos que a gente tem, certo? Sem dúvida, é isso aí. Maravilha, Zé. Então, para a gente terminar, eu tenho mais duas últimas perguntas. A gente falou bastante de trabalho aqui, principalmente na área comercial, é quase que um 24 por 7, né? Mas queria saber se você tem algum hobby para compartilhar aqui com os nossos ouvintes, espectadores, o que você está fazendo aqui um pouco para se desconectar desse ambiente, se dá para se desconectar 100%, né? Acho que 100% 100% nunca dá, né? Mas acho que é importante você ter algumas válvulas de escape, né? E eu, por exemplo, tenho uma disciplina muito grande, eu gosto muito de fazer ginástica, né? Então, eu acordo toda manhã, enfim, acerto uma vez por semana até para dar uma descansada, eu gosto de fazer ginástica, então, enfim, acho que dá uma, ajuda a aliviar a tensão, enfim, a dar uma relaxada e dar uma sensação boa de dever cumprido, né? De primeira tarefa, chega 7, 7, 15, eu já fiz a minha primeira tarefa do dia, que foi fazer a minha ginástica, então, hoje de manhã, por exemplo, foi o que eu já fiz, então, de novo, dá uma sensação boa aqui, né? Eu gosto de jogar tênis também, era o meu esporte de criança, eu fiquei muito tempo sem jogar tênis, fiquei quase 20 anos aí parado, enfim, eu comecei a jogar golfe até para acompanhar o meu pai e o que acontece é que golfe é um esporte bacana, mas ele demanda muito tempo, né? Então, enfim, eu sou casado, tenho três filhos então, quando o meu segundo filho nasceu, eu claramente vi que ia ser difícil de conciliar, né? O trabalho, a família e o golfe, né? Então, eu acredito muito na necessidade de priorizar, né? Então, acho que cada coisa tem o seu momento, então, eu acabei, digamos assim, abandonando, ou pelo menos momentaneamente, ali o golfe e voltei a jogar tênis, obviamente que eu não consegui ser um grande tenista, eu estou bem meia boca, mas enfim, mas eu estou enganando e o legal é que o meu filho do meio de sete anos começou a jogar tênis há pouco tempo e tal, então, virou mais um ponto de contato ali com ele, de divertimento, digamos assim, então, eu estou gostando bastante. Eu gosto de ver muita série também, né? Quando, às vezes, eu chego em casa, vejo um pouco de TV, enfim, então, adoro seriados. Recentemente, até troquei a minha televisão que a minha mulher me falou que não tinha Star Plus, minha TV estava tão velha que eu tive que trocar, comprei, tá ótima e tal, então, eu gosto bastante. Leitura, eu gosto também, de novo, foi um primeiro semestre bastante conturbado, mas eu consegui, pelo menos, reduzir dois livros da pilha que eu vou comprando, vou colocando assim, e eu li Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek, que eu acho que é muito bom, Fala um pouco do poder aqui, digamos assim, do propósito, acho que é muito legal. Eu li um livro maravilhoso também, que é Eles Não São Loucos, do jornalista João Bó, que fala da transição entre o FHC e o Lula em 2002, então é muito legal ler, exatamente no contexto de uma transição, agora com o presidente Lula assumindo o terceiro mandato, assim, recomendo super o livro, é muito bacana. E o que está na estante para eu começar a ler aqui, A Arte da Política Econômica, quem me deu essa sugestão foi a Maria Silvia Bastos, que é uma craque, eu tive o privilégio de fazer um podcast com ela há uns 30 ou 40 dias atrás, enfim, ela recomendou esse livro, que basicamente é uma coletânea de depoimentos dos grandes economistas, desde 1980, então, enfim, então está lá na estante, assim, espero poder começar logo a ler esse livro. Então, acho que é mais ou menos isso, e obviamente, dedicar um tempo aqui para a minha família, para os meus filhos, acho que esses são um pouco dos meus hobbies. maravilha, maravilha, o Golf foi a primeira vez que apareceu por aqui, e eu nem precisei perguntar, porque você já trouxe todas as dicas para os nossos espectadores. Ele é ótimo o programa, mas, enfim, o Golf, mas demanda muito tempo. Sim, e já todo mundo consegue adicionar aí as listas de livros para 2024, para começar o ano, ou até mesmo encerrar. E agora, Zé, eu também queria finalizar, de fato, com um conselho de carreira, né? Então, você já passou por algumas áreas, tem responsabilidades, né, bem relevantes aqui dentro da estrutura do Itaú, então, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem de conselho para todo mundo que está procurando aí construir uma carreira de sucesso, enfim, seja pessoal ou profissionalmente, o que você sugere aqui como dica para aqueles que estão com o gol começando ou aqui engatando nessa carreira. Você deixou mais difícil para o final, foi isso? Para a gente finalizar, sim. Não, legal. E para ser bem sincero com você, claro, eu não sei se eu me sinto confortável ou se eu tenho autoridade para dar conselhos, né, digamos assim, de sucesso profissional ou pessoal. Até porque eu acho que a definição de sucesso, ela varia muito, né, de pessoa para pessoa, enfim, o que pode ser, né, sucesso para você, pode ser um pouquinho diferente para mim. E eu acho que especialmente nos dias de hoje também, você pode trilhar caminhos completamente diferentes, né, assumindo que a gente tem a mesma definição, uma definição parecida de sucesso, a gente pode trilhar caminhos completamente diferentes e chegar num lugar, né, parecido, que na verdade não é um lugar, é uma jornada, né, o sucesso não é, acho que um destino, né, é uma jornada, efetivamente. Mas para não ficar sem, pelo menos, algumas contribuições do meu lado, eu li outro dia uma frase que eu gostei muito, que é assim, é algo como, seja curioso, leia de tudo, teste novas ideias, né, o que muitos dizem que é inteligência, na verdade, se resume à curiosidade, eu acredito muito nisso, né, eu acho que assim, você está aberto a novas experiências, a aprender, ser muito dedicado, e eu acho que a inspiração, ela faz parte do processo, né, mas você não acorda todo dia super inspirado, tem uma grande ideia todo dia, acho que você precisa ser consistente, regular, né, a cada dia, né, indo progredir, então eu acredito muito nisso, e acho que resiliência também é um tema, assim, super importante, né, assim, tem momentos que a gente está melhor no trabalho, às vezes tem temas, né, pessoais, então como é que você consegue equilibrar isso, né, enfim, eu acho que é super importante, né, nem sempre, ou na maioria das vezes, os aços não vão estar alinhados, né, então saber balancear, enfim, evitar shortcuts, né, eu acho que assim, de novo, acho que tem que ter essa consistência, eu gosto muito de uma frase do Jack Ma também, que fala o seguinte, today is difficult, tomorrow is much more difficult, but the day after tomorrow is beautiful. The problem is that most of the people die tomorrow evening, então de novo assim, pô, talvez você dá um pouquinho mais de tempo aqui, você efetivamente consegue lá, então de novo, para não ficar pelo menos sem coats do meu lado, nem que, enfim, acho que, não que isso não seja uma recomendação minha, de novo, mas eu acho que assim, são coisas que pelo menos eu procuro usar para me guiar aqui no meu dia a dia. Maravilha, super inspirador, Zé, acho que assim, a gente encerra, obrigada por esse episódio, por ter topado participar com a gente aqui, foi super enriquecedor, a gente falou sobre a área comercial, aqui os desafios mais gerais do banco, mercados, perspectivas, e encerrou dessa maneira, então, obrigada mais uma vez, e já está convidado para voltar aqui mais vezes, hein? Obrigado a vocês pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí, e obviamente sempre à disposição, obrigado de novo. Maravilha, e para você, nosso ouvinte, espectador que nos acompanhou até agora, não se esqueça de seguir o MindAsset na sua plataforma de áudio preferida, e aí está o Asset em todas as nossas redes sociais, para ficar por dentro dos nossos próximos episódios. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.